Olá pessoas, tudo bem? Olha só, eu estou aqui na pista das Laranjeiras, então eu estive a correr e caramba, até me disse a gravar porque estou orgulhoso, eu vinha a correr para aqui antigamente, quando eu tinha aos meus vinte e poucos anos, quando estava no auge da minha saúde e aptidão física, eu vinha treinar na altura para competir, para participar nas provas para entrar para a polícia, sim, eu tentei entrar para a polícia, eu depois posso contar isso mais tarde, essa história, se vocês tiverem interesse, mas eu lembro quando é que comecei a vir correr para aqui, eu tinha vinte anos e não conseguia fazer, ou seja, comecei devagarinho, não é, como toda a gente, fiz uma volta e depois fiz, aliás, fiz meia volta e depois tentei de novo e lá consegui fazer meia volta e um bocadinho, até que finalmente consegui fazer uma volta inteira, pronto, e aí tinha vinte anos. Então, eu meia meia orgulhoso porque hoje vim correr, já não corro há algum tempo, faço o mínimo do exercício possível para a minha idade, que é tipo jogo uma vez por semana paddle e de seis a seis meses de açúcar numa saca de boxe e, portanto, vim para aqui à espera de, se eu com vinte anos comecei com meias voltas, hoje vou correr cinquenta metros e vou ficar, e não querem ver, querem ver, querem ver que eu fiz cinco voltas, pessoas, cinco voltas, assim, sem parar, com quarenta e quatro anos, caramba, poça, e agora eu sei que vocês estão, vocês estão a fazer contas e a dizer, peraí, cinco voltas vezes quatro, seis, isso é dois quilômetros, isto não é nada, epá, eu sei que não é nada, mas consideram que eu não me mexo, sem ser para subir as escadas para ir dormir à noite, eu até fiquei bastante orgulhoso de mim, pessoas, vá, não me tirem essa vitória, fiquei tão contente, agora não posso falar mais que eu tenho que recuperar o fulgo, tenho que quase desmaiar, até já. Olá, poxa, a minha vida é onda caótica, vocês sabem aqueles momentos na nossa vida em que a gente tem mil e trezentas coisas a acontecer ao mesmo tempo, mas são assim coisas miudinhas, vocês estão a ver, em que a gente tem, tipo, coisinhas pequeninas para resolver, mas aquele tipo de coisas que é, que são tedinhosas e que nunca ficam prontas à primeira, porque é preciso sempre aquele papel, é sempre preciso aquela assinatura, é sempre preciso aquele telefonema, é sempre preciso que aquela pessoa mande aquela coisa, é sempre preciso que, e as coisas depois nunca ficam prontas e a gente está sempre a avançar, mas muito devagarinho e nada fica pronto e há vinte coisas assim ao mesmo tempo e a gente já está agoniado porque isso já está a segunda e não devia ser assim tão complicado, a minha vida está a ser. E eu estou a dizer-se porquê? Porque o meu programa na televisão, o Nove Coisas, que não sabes super, estreou essa semana e a minha vida está a tocar a outra, que é que é que assim me dizem, a vocês, que o programa ia estrear. Ou seja, eu estou numa fase da minha vida que esteve a estrear um programa na televisão, na RTP, e nem me lembro de avisar as pessoas, porque é uma cena que é, não é normal, mas é tipo, nem me lembrei. É verdade, estreou essa semana o Nove Coisas, que não sabes sobre, nova temporada na RTP, e o primeiro episódio correu muito bem, fogo, recebi feedback, que se assinou, foi um feedback, que foi back e foi baixão de feed. Eu fiquei bem contente. Por causa daquele episódio estava bem esgalhado, o entrevistado era muito, o entrevistado era bem exposto, era dinâmico e tinha histórias engraçadas, por acaso foi, aliás, eu escolhi para o seu primeiro episódio, precisamente por causa disso. Mas ficou muito bem, então recebi feedback muito positivo, já deu o primeiro episódio. Ontem, na terça-feira, portanto, se quiserem ir procurar nas boxes, foi na terça-feira depois do telejornal, pelas 20 e 40, ou seja, assim, e foi muito fixe. Antes do episódio estrear, eu fui ao telejornal, dar uma entrevista, uma mini entrevista, foram literalmente 4 minutos, e corre bem, eu gosto sempre de ir ao telejornal, entre, não apenas a experiência de ir ao telejornal, mas para apreciar os pormenores técnicos do estúdio, que é que é um estúdio virtual, se estiver tudo verde, a gente, o chão é verde, as paredes são verdes, o teto é verde, é tudo verde, e tipo, aquilo é o meu, é sonho, é se tivesse um estúdio virtual, eu já faço o que faço, e tenho literalmente uma parede pintada de verde, atrás, com tinta de jardim, se tivesse um estúdio daqueles, eu metia-me na garra das estrelas. E fui lá, por causa, o que eu estava a dizer, a entrevista foi pequeno. Nunca gosto de me ver muito nesse tipo de entrevistas mais institucionais, entre aspas, uma coisa é estar a falar aqui com vocês, tenho-me mais ou menos, entre aspas, a brifar para a pronúncia, para as palavras, se me enganos, se tenho trajetos, tipo, eu faço muitos disso, faço tipo, hum, e, 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 e cenas, tipo, 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 tipo assim, não, pronto. Mas obviamente, aqui é nesse ambiente familiar. Uma outra coisa, uma pessoa está a jornal, obviamente, que esses, esses tics, essas pequenas coisas, depois eu tenho a ver e até dizer, pá, fogo, mas porque é que é fixe? No espaço de 30 segundos eu fiz, hum, para aí mais 10 vezes. E não gosto muito te ver. Mas ficou bem. Pronto, não tenho muito para dizer. Aliás, houve duas perguntas que até foram engraçadas. Deixa eu deixar aqui para vocês a vir a resposta a essas duas perguntas e já volto, está bem? É só lá isso, é só lá isso. Até já. É fácil fazer humores nos Açores? Ou a pequenez se condiciona? Não. Eu penso que já foi... Há uma questão cultural. Nós, os acerionos, somos naturalmente bem dispostos. Temos um humor que varia muito de ilha para ilha. Portanto, há piadas que resultam numa ilha que talvez não resultem em outra. Mas, no geral, acho que nós, os acerionos, somos relativamente bem dispostos. Sofreremos do mesmo mal de qualquer povo do planeta, que é uma piada sobre o meu vizinho tem piada, mas uma piada sobre mim há coisas que não se brinca. mas penso que isso é um mal humano e não propriamente dos Açores. De resto, acho que nós, os acerionos, somos bem dispostos. Estamos, literalmente, em ilhas no meio do oceano e estamos habituados a rir de nós próprios e de tudo o que nos rodeia. Já teve algum amargo de boca de alguma piada que tenha feito, por exemplo, sobre um político? É raro. Primeiro porque o meu tipo de humor é mais nonsense. Não me foco muito no gozar com alguma coisa. O que faço mais é brincar com situações. E depois também temos que ter sensibilidade de ajustar o nosso humor conforme o tema. Por exemplo, nesta temporada há episódios que o tema dá mais ase a que é brinque com o tema em si. Há episódios, por exemplo, vai fazer um episódio sobre a destruição de Cristo dos Milagres. Para a mistéria. Exatamente. O evento de piada já tem que ter a sensibilidade para que a piada seja acerca de mim ou há tanto depreciativo ou uma coisa assim. Pronto. Mas isso nós, enquanto humoristas, também temos que saber para que público estamos a falar e de que forma é que podemos manusear um bocado o nosso talento para o humor para que alcance e para que, no fim, o resultado seja aquele que queremos que é tudo. Às vezes, a gente bem disposta. Por acaso, é engraçado. Quando eu vou dar entrevistas, já faço isso há bastantes anos, como devem imaginar, já tive bastantes entrevistas e, geralmente, as perguntas são sempre mais ou menos as mesmas. As perguntas da praxe, tipo, como é que começaste a fazer vídeos? Onde é que vais buscar as ideias? Prontos para o futuro? Essas coisas assim. E uma pessoa já tem mais ou menos umas 5 ou 6 respostas pré-formatadas porque a gente já sabe que há vezes as perguntas do costume. E a resposta é sempre mais ou menos a mesma. Mas, depois, há uma pergunta que é das mais comuns tão bem que é a pergunta que me fizeram no tal jornal que é a pergunta do... É fácil fazer o Muro nos Açores porque as pessoas têm sempre essa curiosidade que é o meio pequeno e tal, pronto. E essa é das poucas perguntas que, apesar de me fazerem com alguma frequência, esse sinto que deu sempre uma resposta meio diferente porque tem a ver um bocado com a disposição conquista no dia. Essa é que sou estranho, mas eu já explico. Ou seja, vocês sabem que há a história de um comedião que só é tão bom quanto a sua última piada. se a tua última piada teve piada és o maior. Se a tua última piada não teve piada és uma precaria. Acho que isso aplica a tudo, não é? O escritório só é tão bom quanto o seu último livro, o músico só é tão bom quanto a sua última música, etc. Mas como a arte da comédia é tão imediata e se sente-se bastante. Uma pessoa até em cima de palco só é tão bom quanto a sua última piada, não é? Se tu acabares um espetáculo em alta com uma grande piada és o maior. Se acabares um espetáculo e for fraquém é aquilo que as pessoas levam de espetáculo, não é? E qual é a ligação disso com a cena do se é fácil fazer o muro nos Açores? A pergunta que me fizeram. Eu sinto que há mais ou menos isso que é eu respondo se é fácil fazer o muro nos Açores ou não conforme a minha última experiência. Tipo, se a minha última atuação se o meu último o meu último vídeo a minha última interação o que é que seja que tenha a ver com comédia correr bem e até com uma boa impressão com uma boa relação com a comédia vá eu digo ah, sim, sim o pessoal cá é curtido o pessoal cá tipo leva as coisas na boa e tal mas se a minha última atuação o meu último vídeo eu lhe tomo não sei o que não teve o feedback que eu estava à espera eu teve alguma crítica não sei o que eu digo não, não isso cá é difícil é homem pequeno a gente tem que ter cuidado com o que diz as pessoas lhe vão ao mal e tal e por isso eu sinto sempre cada poucas perguntas que vá-me de onde conforme o estado de espírito a minha resposta aliás eu estava agora eu vi isso e estava a pensar precisamente hoje eu respondi não o pessoal cá é assim bem disposto e tal deve ser eu por acaso não me lembro mas a minha última atuação deve ter corrido bem a minha última vida deve ter corrido bem e pronto respondi aquilo mas objetivamente falando eu acho que sim a resposta que eu dei aqui em todo o jornal acho que é a mais próxima da verdade objetiva que é nós os ossorionos somos humanos e como tal qualquer humano eu não sei a tendência a essa impressa que é uma piada sobre a outra ilha tem piada uma piada sobre a minha ilha não tem piada e há coisas que não se brincam eu acho por acaso dessa vez dei a resposta mais mais objetiva possível e que não que não tenha estado muito ligada ao meu estado de espírito naquele dia e portanto é isso é fácil fazer o humor nos Açores suponho que seja mais fácil que fazer o humor no Iraque mas talvez não seja tão fácil como fazer o humor a Nova Iorque não sei não faço ideia não tenho grandes termos de comparação pessoalmente acho que sim acho que é fácil fazer o humor nos Açores desde que a gente esteja disposto a receber as críticas tal como está disposto a receber os ideias basicamente até já o o o o o o o o o Legenda Adriana Zanotto